Música Ministra de Saúde, receita informação com a Bahama Mate Barak, Ija Hospital Nacional. Ministra de Saúde, ele dos reis da Maral, receita informação em Beispalha e em Média Social, com a Bahama Cadaloron, emana em Lima Balete, MacMate e Hospital Nacional Guido Valadares, causa essa crise em Moro. Ele dos reis esclarece, emana em Beispalha e Hospital, lá os tamba em Moro com a Ija no atendimento do dia com a Bahama Fatouro e Oi. Ele já tolhe a Irak e o Palácio Governo, quarta semana, onde responde a preocupação pública, quando a Bahama Icus Icus, em Beispalha e em Mata Barakia e em Geve, tamba em Moro com a Ija. A gente pode dizer que matem é uma questão de multifactores. Muitos emski, os mais públicos e as mídias sociais, temos uma dúvida. Não temos uma dúvida, como você tem uma dúvida, como você tem uma dúvida médica teoria, e depois, você tem uma dúvida e as vezes a mídia... a cada vez que as mídias, os mais públicos, a gente tem uma dúvida, é uma dúvida pública, então, às vezes, tem uma dúvida relevante. Então você tem que atacar na semana o Ministério da Saúde, parte da equipa ex, com a informação não é adequada, ele vai ser a situação real do Ministério da Saúde, então você acompanha novamente. Então você tem que atacar na semana o Ministério da Saúde, então você tem que atacar na semana.